Hora da notícia, com excelentes notícias sobre Sandokan. Jayaman postou em seus stories essa matéria que saiu falando sobre a produção e também escreveu um post no feed do seu Instagram. Trago para vocês todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro dessas ótimas notícias. O ator turco, Jayaman, postou essa linda foto e repostou um conteúdo que também está no Instagram da LucasVide. Onde está escrito assim, Você está esperando há muito tempo, mas podemos finalmente anunciar que no final de abril, as filmagens de Sandokan na Raifixion estrelará a série de eventos internacionais produzidas por LucasVide, em colaboração com a adaptação da saga histórica, escrita por Emílio Salgari. A sugestiva Calábria, graças ao apoio da Comissão de Cinema e da região da Calábria, irá acolher uma parte importante das filmagens, especialmente na área industrial de La Mésia Terme, onde começou a construção da colônia inglesa de Laboã. Luca Bernabéi, CEO da LucasVide, disse, O Sandokan é um grande projeto de entretenimento que fará os espectadores sonharem, levando-os a mundos distantes e inacreditáveis, reunindo toda a família em frente da TV. Maria Pia, amirate, diretora da Raifixion, declara Sandokan, está de volta, alegria do anúncio, do início das filmagens, junta-se a alegria do retorno, de um título extraordinário, da história de Raifixion, numa versão totalmente renovada, um grande evento que iluminará a próxima temporada de serviço público. O que esperar desse novo projeto emocionante? Agora uma matéria da Rádio Consenza Norte. Calábria Filmes Commission. As filmagens de Sandokan começarão no final de abril. A série, adaptação da saga histórica, escrita por Emílio Salgari, será interpretada por Jian Yaman no papel de protagonista. As filmagens começarão no final de abril. De Sandokan, série de eventos internacionais, produzidos pela LuxVid, empresa do grupo Frimatro. A série é uma adaptação da saga histórica, escrita por Emílio Salgari. Terá Jian Yaman no papel de protagonista. As filmagens também acontecerão na sugestiva Calábria, onde foi recentemente iniciada a construção da colônia inglesa de Laboan, na zona industrial de La Mésia Terme, e que servirá de cenário para a parte das filmagens. Mesmo na zona dos estúdios de cinema, cujo canteiro foi inaugurado há algumas semanas, no antigo Saint-Lux, chega a essa região pela primeira vez, com o apoio da Filme Commission e da região da Calábria, que foram parceiros cruciais para a operação. Luca Bernabéi, administrador do LuxVid, declarou Sandokan é um grande projeto, de entretenimento, que fará sonhar o espectador, levando-o a mundos distantes e incontaminados, reunindo toda a família em frente à TV. A série passou por um longo processo de desenvolvimento, que nos permitiu adaptar a icônica saga Sandokan em uma série de TV internacional, com uma abordagem altamente contemporânea. Assim é Luciano Vinha, diretor-geral da Calábria. Filme Commission, esse é um projeto importante, que a Filme Commission Fundación decidiu desenvolver, tanto do ponto de vista industrial como promocional, com um parceiro de alto nível no setor audiovisual, com um cenário Lux, que acolherá os cenários da prestigiada série. É inaugurada uma primeira fase de construção dos estúdios cinematográficos, na antiga zona, então, como eu já falei, industrial, de la Mésia Terme, que, paralelamente, nos últimos dias, derão lugar à construção dos estúdios de som e pós-produção. As filmagens da série envolverão também outros locais da região, ao longo da costa e no interior, de forma a permitir uma maior divulgação da imagem e da paisagem da nossa bela Calábria. Então, é isso, pessoal, trazendo para vocês as últimas notícias da produção Sandokan, que está saindo agora do papel e se tornando realidade. Qual a sua expectativa para essa grande produção, com Jan Yaman como protagonista? Conta aqui para mim nos comentários, que eu quero saber. Um beijo grande e a gente se vê em breve, com novas notícias e novidades. Sigam ligadinhos aqui no canal. Fui!